Vamos lá, nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel Calcule a velocidade escalar do móvel quando o tempo for igual a 2 segundos Em todos esses gráficos, isso aqui é só para a gente treinar a ideia É porque quando a gente tem um gráfico espaço pelo tempo, espaço pelo tempo, espaço pelo tempo São todos esses casos aqui A gente pode calcular direto a velocidade através da tangente de θ Só que você tem que lembrar de um detalhe, olhem para ali Quando você calcula a tangente de θ no gráfico espaço pelo tempo do movimento uniforme Sem verificar se o gráfico é crescente e se o gráfico é decrescente O gráfico crescente é o gráfico decrescente Por quê? Porque o gráfico crescente, como o próprio nome já diz, é o gráfico positivo O gráfico decrescente é o gráfico negativo Consequentemente, a velocidade vai ser positiva ou negativa dependendo disso Por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico, isso é um gráfico decrescente Ou seja, reta inclinada para a esquerda Então, reta inclinada para a esquerda significa gráfico decrescente Então, a velocidade que a gente vai achar aqui vai ser negativa Dito isso, ele pergunta Nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel É só lembrar de um detalhe Em um gráfico, espaço pelo tempo, a tangente de θ é igual à velocidade E o que é tangente de θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente Que de zero até dois Isso aqui vai ser igual a quanto? 10 No caso, menos 10 metros por segundo Observe que o cálculo vai dar positivo Óbvio, pessoal É a minha interpretação do gráfico Vai dizer qual o sinal Mais uma vez, tem uma questão de lógica aqui Aqui, letra B Eu tenho o gráfico Espaço pelo tempo Como é que vai ficar? Em um gráfico, espaço pelo tempo, a tangente de θ é igual à velocidade Tangente de θ, qual a parte que eu vou pegar? Vou pegar esse pedacinho aqui, tá bom? Observe que eu tento pegar números bonitinhos A parte de começo com o fim Porque se é um gráfico de movimento uniforme Significa que a velocidade é constante Em todos os instantes da trajetória Por isso, se eu pegar apenas dois intervalos de tempo Não precisa pegar todo o gráfico Eu vou descobrir a velocidade verdadeira sem nenhum problema Então, vai ficar quanto? Tênis de θ do ângulo aqui Sempre em relação ao eixo x Vou ficar quanto? Cateto oposto Que é essa distância aqui para cá Quanto? O 8 Pelo cateto adjacente De 2 até 6 São quantos? 4 Essa velocidade é positiva Gráfico inclinado para a direita 2 metros por segundo Finalmente aqui Tangente de θ é igual à velocidade Temos que separar aqui os bois Tá bom? Eu vou separar essa parte aqui Com essa parte aqui Para poder fazer esse gráfico Esse gráfico vai ficar como? Esse gráfico vai ser essa parte Bem aqui Tá bom? Então, vai ficar como? Esse daqui Velocidade vai ser o quê? Tá aqui o ângulo Sempre em relação ao x Cateto oposto Que é a distância aqui para cá De 30 a 70 Dá 10 Sobre cateto adjacente Que é de 0 até 4 Velocidade igual a quanto? 2,5 Mais 2,5 positivo 2,5 centímetros Por segundo Que é a pergunta do problema E finalmente esse último aqui Na letra D De novo eu tenho o gráfico Espaço pelo tempo Aqui meninos Temos que tomar um certo cuidado Porque nós temos dois gráficos aqui O primeiro gráfico É de 0 até 4 segundos Porque de 0 até 4 segundos O nosso amigo está o quê? Está em Repouso Ele está em repouso Porque quando o tempo passa Ele fica no mesmo lugar Ele está parado Ele está em repouso Mas eu tenho uma velocidade aqui Para calcular Que esse pedaço bem aqui De 4 Até 6 segundos De 4 até 6 segundos Então tem uma velocidade aqui Vai ser o quê? De novo Tangente de θ Tangente de θ É igual a velocidade Velocidade vai ser o quê? Cateto oposto Aqui é 0 De 0 até 15 é 15 Dividido pelo Cateto adjacente Que é de quanto? Que é de quanto? Que é de 2 Velocidade igual a quanto menos 7,5 centímetros por segundo Mas eu fiz esse cálculo Essa última parte aqui Só por fazer mesmo Porque a pergunta do problema Quer saber qual é A velocidade No intervalo de tempo De 2 segundos E na letra D De 0 até 4 Ele está parado Lógico Com 2 segundos Ele vai estar parado também Pessoal Isso aqui é a ideia básica De gráficos de MU Espero que vocês tenham Entendido bem A segunda parte da aula Agora vai começar Com os gráficos de movimento Uniformemente variado São bem legais Bem interessantes Para a gente aprender Então vamos fazer Ok? Vamos lá agora